Aonde tá o Alan, gente? Pelo amor de Deus, eu quero que vocês tentem adivinhar o LJ que ele tá! É uma palavra ruim, porque ódio nunca é bom, ódio não tem fim Eu quero que vocês tentem adivinhar o LJ que ele tá! Que no astro ninguém sabe! Eu quero que vocês tentem adivinhar o LJ que ele tá! Ninguém sabe onde ele tá! Ninguém sabe onde ele tá! Eu nem imagino! Ninguém sabe onde ele tá! Ninguém sabe onde ele tá! Eu nem imagino! Ódio! É uma palavra ruim, porque ela dissemina coisas muito ruins Ódio! É uma palavra ruim, porque ódio nunca é bom, ódio não tem fim Ódio! É uma palavra ruim, porque eu não gosto dela, ela gosta de mim Ódio! É uma palavra ruim, porque ódio nunca é bom, ódio não tem fim Eu quero que vocês tentem adivinhar o LJ que ele tá! Ai que horror! Que no astro ninguém sabe! Eu quero que vocês tentem adivinhar o LJ que ele tá! Muito estranho mas... Ninguém sabe onde ele tá! 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 Eu nem imagino! Nossa! Ódio! É uma palavra ruim, porque ela dissemina coisas muito ruins Ódio! É uma palavra ruim, porque ódio nunca é bom, ódio não tem fim TÁ! 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 TÁ!